E aí folks, Fox aqui, bem vindos ao canal Fox Tublagem. Galera vamos fazer um acerto, se esse vídeo chegar a 300 likes eu vou pagar um desafio escolhido para vocês no comentário, comenta o desafio que vocês querem, batendo a meta de 300 likes eu estarei realizando, estou esperando por vocês viu, valeu, explode o dedo no like, então vamos deixar de conversa e vamos ao vídeo. E aí Acho que você não pode fumar aqui Puxa vida, o que será de mim? Minha mãe é policial, ela pode te prender Ah, acho que conheço a sua mãe Qual é o seu nome? Lucifer Que nem o diabo? Exatamente O meu é Beatrice, mas me chamam de Trix Nome de prostituta O que é uma prostituta? Pergunte a sua mãe Então, como arranjo a encrenca? Tá vendo aquela menina? Uhum Fez bullying comigo, criou um snapchat falso para ficar zoando comigo Então, chutei ela bem nos países baixos Oh, entendi, muito bem Muito bem mesmo Olá garotinha amavada Sabia que no inferno tem um lugar separado para pessoas malvadas como você? Então, divirta-se O que você fez? É, hum... Acho que eu já estava se sentindo um pouco ocupada Fala aí galera Esse é o canal Fox Dublagens Me segue nas redes sociais Compartilha e ativa o sininho Valeu!